O Sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O Sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a mente O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai You say on my mind Think about you all the time You say on my mind Think about you all the time Got to get the nose Want no scrub Want no scrub Want no scrub No, I don't want no scrub Scrub is a girl who can't get no love from me Hanging at the passenger side of his best friend's ride Trying to holler at me Trying to holler at me I don't want no scrub Scrub is a girl who can't get no love from me Hanging at the passenger side of his best friend's ride Trying to holler at me I don't want no scrub Scrub no scrub Don't want no scrub Oh, no I don't want no scrub Scrub no scrub Don't want no scrub Oh, no I don't want no scrub Scrub no scrub Don't want no scrub Oh, no I don't want no scrub Scrub is a girl who can't get no love from me I don't want no scrub Tchau, tchau